Bom dia a todas e a todos. Estamos aqui para falar do projeto Include. A Campus Party, além de eu ser o presidente, a Campus Party tem uma fundação no mundo, e aqui no Brasil se chama Instituto Campus Party. E esse Instituto tem como finalidade promover a aceleração de startups, modificar o marco civil. Estou falando do passado e do presente. Nós fazemos o fórum dentro da Campus Party, onde procuramos melhorar o relacionamento e custodiar os direitos do cidadão, respeito ao poder público, às grandes empresas multinacionais e demais. E fizemos uma defesa durante o governo de Gilma, do marco civil. Modificamos o marco civil dentro da Campus Party. Aqui, hoje, se está desenvolvendo o primeiro fórum brasileiro de startups. trouxemos todos os representantes da associação de startups do Brasil. Tem gente de São Paulo, de Recife, de Minas Gerais, de Florianópolis, de todo o Brasil aqui discutindo como unir esse ecossistema para que tenham força para conseguir financiamento, modificar leis, enfim. Entre outras coisas que faz o Instituto Campus Party e este projeto que lançamos no Campus Party de São Paulo na primeira semana de março, que se chama INCLUDE. INCLUDE é um laboratório de robótica, ou de makers, melhor, porque não é só robótica, que a gente tem como objetivo levar ou nas vilas que estão longe dos grandes centros urbanos, ou nas comunidades, nas favelas, digamos, nos contextos suburbanos degradados, que não têm a garotada, as crianças, não têm nenhuma possibilidade, nem vão ter na vida de poder colocar mão em cima de uma impressora 3D, de um robô, de um drone, de uma realidade virtual, de aprender esse tipo de coisa. E lançamos na Campus Party de São Paulo na primeira semana de março, e hoje já temos umas realidades bastante importantes. Aqui, hoje, vamos mostrar o que estamos fazendo na Bahia, com alguma pequena coisa que temos gente de Paraná aqui, que também estamos fazendo coisas lá. Então, a primeira coisa, vou explicar como funciona o INCLUDE. hoje, em esses entornos que eu falei, mora o 70% da nossa população no Brasil. E nós estamos jogando esse 70% no lixo, porque nós estamos incluindo eles para a economia digital. Nós continuamos a formar faxineira, motorista, segurança, esse tipo de coisa nesse entorno. E nós queremos que isso mude. E por isso, o objetivo de INCLUDE é recuperar a maior quantidade de pessoas dentro desse entorno. Obviamente, nós apoiamos na Campus Party. A Campus Party é o maior evento de tecnologia do mundo. E nós temos, esses números já são velhos, temos 250 mil campuseros no Brasil, em todo o território nacional. E por que é importante isso? Porque a gente procura que os monitores que vão gerir esses laboratórios sejam moradores da própria comunidade. Então, ter contato com todo esse ecossistema nos permite identificar rapidamente que estão em condições em qualquer parte do Brasil, porque estão morando aí. E INCLUDE já vai ter um desenvolvimento em Itália e em México nos próximos meses. Se esse é um projeto que nasceu aqui na Bahia, se agora se projetou para todo o Brasil, e vai pegar uma força internacional. Eu já estive reunido com os mexicanos, com os italianos, para fazê-los INCLUDE também lá. Porque não pensem que esse é um problema somente de nosso país aqui. Esse é um problema que tem todos no país. hoje o campus está em todo o mundo, vai desde Singapura a México, de Canadá a Argentina, dos Estados Unidos a Itália, de Sudáfrica a México. Então, a gente vai utilizar esta força, que é o maior acontecimento de tecnologia no mundo para jovens, para poder impulsionar este projeto. Obviamente, o vamos fazer através da fundação, que aqui se chama Instituto Campos Partos. E estes laboratórios maker ou tecnológicos, como os chamamos, vão ser instalados muito rapidamente. O objetivo dos laboratórios é que, em um cortíssimo período de tempo, entre seis, cinco, sete meses, a garotada aprenda o suficiente como para poder ganhar dinheiro na sua própria comunidade. e, assim, eles possam entrar em processo de conhecimento como para que possam ganhar dinheiro rapidamente. Vamos esperar aqui, porque todos estão olhando para você, né? Pronto. Uma das coisas, porque nós temos muito prejuízo sobre o que acontece em uma pequena vila do interior ou em uma favela. Eu tenho 15 anos que moro aqui na Bahia, que sou brasileiro, e não havia entrado na favela. E agora entro na favela. E vou haver essa realidade. E um dos preconceitos é que na favela não tem grana. Na favela tem um monte de dinheiro que gira todos os dias. Hoje, 67% do consumo do Brasil passa através dessas realidades suburbanas degradadas. O consumo... Os ricos consumem mais caro, mas os consumem muito menos. Então, nós temos uma economia muito grande dentro da favela. E é muito fácil, me ensinaram vocês aí, os monitores, que é ensinar para um menino conectar uma webcam a um celular através da internet. E tem um cara que tem um supermercado que tem grana na favela. E que o cara se vai e lhe oferece de colocar uma webcam na porta do supermercado, na sua casa conectada à internet. O cara vai comprar. Hoje, uma webcam quanto custa? 100 reais, 80 reais. O menino pode cobrar mil reais para fazer isso. Aprende em uma hora um dia, e ela instala em duas horas no outro dia. Então, nós podemos gerar renda para esses meninos e meninas rapidamente. E pretendemos que 30, 40% da garotada que frequenta esses laboratórios saia já com uma atividade econômica real. Para isso, fizemos um convênio com o SEBRAE nacional para que, quando um monitor identifica um menino ou uma menina que pode ser empreendedora, pode ser empresária, o SEBRAE vai pegar ele e vai incubar para poder dar assessoria, elaborar um plano de trabalho, um recorrido empresarial. O segundo objetivo é que nos orientamos os monitores a que a primeira aula não seja de tecnologia. A primeira aula vai ser quais são os problemas que temos nessas comunidades. e sobram problemas. Quem tem enchente, chikungunya, lixo, enfim, um monte de problemas nessas realidades. E aí, os monitores dizem, bom, agora vamos ver como a tecnologia pode resolver esses problemas. e orientam, fazem times de trabalho, fazem projetos para ver que resolvam os problemas. Depois nos vão contar histórias de Canudo, que aqui estão todos, é o primeiro laboratório que abrimos na Bahia, instalamos na Bahia. Estão aqui e eles vão contar algumas histórias, o Jefferson nos vai contar algumas histórias, de o que se pode fazer. A gente não pretende resolver o problema, porque os problemas são muito graves, grandes. O que pretende é transferir um conceito que é, menina, menino, se você entra em possesso da ferramenta tecnológica, você pode encontrar uma solução na própria vida e pode encontrar uma solução na própria comunidade. Empoderar essa gente, porque senão vamos ter sempre faxineira, motorista, etc. A terceira coisa que eu acho que numericamente não é importantíssima, mas eu acho que vale muito a pena. Nesse entorno moram 140 milhões de pessoas. Esse que eu descrevi antes. Ninguém faz um teste TQI para essa... Espera, espera. Diga. Diga assim, sabemos todos. Ok. 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 Nesse entorno moram 140 milhões de pessoas. E ninguém faz um teste TQI para essa gente. E a pergunta é... Puta que pariu, não tem um genio ou uma genia em dessas 40 milhões de pessoas? Abraão. E nós, nós continuamos a jogar no lixo. Então, nós orientamos aos monitores que quando venha alguém especialmente inteligente, chame ao instituto para que a gente faça um teste TQI. E se essa pessoa tem mais de 140 TQI, que é muito, nós vamos encontrar 4 ou 5 em um ano. Nós vamos encontrar muita gente. Mas encontramos uma menina, um menino com 140 TQI. Fizemos um acordo com a única escola de genios que existe no Brasil. Que está em Natal. Rio Grande do Norte. Depende da Universidade Federal de Rio Grande do Norte. Que tem uma escola para genios e genias. E então, eles vão através desse convenio para adotar qualquer menino ou menina que nós consigamos identificar com mais de 140 TQI. Que significa adotar? Que eles vão levar para Natal. Eles vão frequentar o mesmo curso que outros genios. E vão ter um entorno no qual eles vão poder acelerar. Eu conheci uma menina lá em Natal, 15 dias atrás, um mês atrás, quando tivemos o Lacan por lá. Eu tenho 14 anos, engenheira física. E agora estava fazendo um Master sobre física quântica. Ten 14 anos. Por quê? Porque pulou todo o sistema de ensino tradicional. E estes são os objetivos. Qual é a estratégia que nós estamos desenvolvendo para poder instalar esses laboratórios? A primeira coisa é identificar realidades dentro de uma comunidade. Que podem ser ONGs, podem ser CSU, como o de Rossi, em Pernambuês. Pode ser um padre que já está fazendo atividades dentro dessa comunidade. ou do ponto de vista do esporte, de cultura, música, teatro, etc. Que já tem uma instalação e já tem uma relação com a comunidade. Nós não vamos nas escolas, não vamos nas prefeituras, não vamos nesse tipo de realidades. Vamos fora disso e vamos onde tem gente que já está trabalhando com a comunidade. Uma vez que identificamos esse local, a gente pide que coloque na disposição um local de um mínimo de 40 a 50 metros quadrados, com ar condicionado, em boas condições, garantiza energia, água, segurança e limpeza e a gente vai e instala o laboratório. Como fazemos para financiar esta operação? Procuramos, aqui hoje vamos conhecer alguns, é aqui da Bahia, mas temos em todo o Brasil, gente. Que estão dispostos a financiar esse tipo de laboratório. e eles pagam diretamente aos fornecedores, aos monitores, a todos. O Instituto Campo Party não pega dinheiro para fazer isso, não quer dinheiro. O que faz é criar um modelo de ensino, encontrou parceiros como o Latron para poder estabilizar um projeto dessa envergadura em todo o Brasil. E, uma vez determinado qual é o projeto, procurar e conectar essa realidade com os patrocinadores para que a coisa aconteça. Então, uma vez que temos essas duas coisas, identificamos os geeks que são moradores dessa comunidade, com supervisão de outros supervisores que nós temos em todo o Brasil, para que esses laboratórios funcionem durante seis meses. são três turmas de 25 alunos cada seis meses, duas vezes ao ano. A gente não pretende ensinar, isto não é um laboratório de informática, isto não é um laboratório de tecnologia, a gente não pretende ensinar nada mas aquilo minimamente fundamental, a linguagem, o abecidário. Porque, depois, nós estamos vivendo num momento em que, por primeira vez na história da humanidade, os filhos e os netos ensinam aos pais e aos alunos. E ninguém ensinou a eles. A gente não se tem que preocupar por ensinar, a gente se tem que preocupar por dar oportunidade. uma vez que demos a oportunidade, eles vão aprender sozinho. Então, a gente também está trabalhando numa plataforma e-learning para que, quando um monitor descobre que uma menina gostou de desenho 3D, a gente não vai estar em condições de desenhar de desenho 3D, mas vai indicar quais são os cursos. Hoje, na rede, tem tudo para aprender. Ele indica qual é o curso e se olha. E que é o que a gente instala em um laboratório? Nós instalamos um mobiliário de primeiríssima qualidade. Vocês podem ver lá na área open, nós montamos um mini laboratório, porque temos só duas mesas aí, mas são quantas? Cinco mesas e 25 cadeiras ou 24 cadeiras por cada laboratório. E vocês podem ver qual é a qualidade que a gente faz as coisas. Damos um equipamento completo de robótica. Se robou todos os materiais necessários para um laboratório maker. Damos impressora 3D, drone. Instalamos entre 8 e 10 computadores. e material didático que, para que vocês vejam, depois podem venir e ver aqui, a gente vai dar, quanto? Cinco ou seis desses? Por aluno? Seis. Não vamos dar seis livros como esse por aluno. Este é de eletrônica 1. Vamos dar seis livros disso por cada aluno que frequenta o curso. E depois temos todos os materiais que foram estudiados específicamente para ensinar de uma maneira fácil como utilizar sensores, como fazer laboratório, como aplicar motores ao robot e demais. E para Bahia fizemos um acordo com uma empresa de aqui de Bahia, que se chama UCE Telecom, para dar internet de alta qualidade e de graça. E nos laboratórios onde podamos, porque tem lugares que, por exemplo, Canudo, não tem internet. A gente tem que levar. Tem internet só por celular. A gente, aí, eu vou chamar agora. Um minuto, André, para contar a história. Um minuto. Vou terminar aqui. E nós temos parceiros nacionales. Gustavo está aqui? Não. Não. Não chegou Gustavo. Um parceiro é o Ministério da Ciência e Tecnologia, que nos dá computadores para esses laboratorios. Nós fizemos um convênio por 8 mil computadores, que são 800 esse ano, para instalar nos laboratorios que já... E já temos aqui, em Salvador, já nos escritórios. Porque o escritório nacional de gestão de Include vai estar aqui, no parque tecnológico, por uma parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia. E já estão aqui 100 computadores para instalar já. E ainda não temos 10 laboratorios para instalar. Então, a primeira parceria foi com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que nos dá computadores. A outra é com a UCE, Telecom. E agora sim, André, vem para cá. Ele é André Costa, da UCE Telecom. Um cara que como o Include é foda. E ele, quando a gente queria abrir um laboratorio, o primeiro laboratorio, para ver quais eram os problemas que encontramos. E aí usamos o Canudo. Abrimos um laboratorio em Canudo, no 5 de outubro do ano passado, que quando se cumpriram os 120 anos da Massacre de Canudo, que vocês conhecem bem. Mas que eu descobri, quando eu falo de Include em todo o Brasil, ninguém sabe que mataram 20 mil pessoas. Ninguém. Eu pergunto. Levantem a mão quem conhece a Massacre de Canudo. Um, dois, três... Poca gente conhece a Massacre de Canudo. Ou seja, Include está fazendo um trabalho de difundir a Massacre de Canudo. E quando nós abrimos o laboratorio em parceria com o Neve lá, que nos deu um local, porque não havia locales em Canudo, eu falei com o André e disse, André, não tem internet em Canudo. Temos que levar internet lá. E aí, não sei quanto gastou, não sei o que disse, mas conseguiu levar internet a Canudo. e hoje, Jefferson, que agora vamos falar de Canudo, levou a internet de graça lá para poder ter um bom... Eu te quero agradecer. Ele falou que lá no Brasil, onde ele consiga, vai poder fazer a mesma coisa. Onde não consegue, não vamos poder fazer. Mas, já, Vini, como vai? Tudo bem? Vini foi o primeiro monitor, coordinador do laboratório em Canudo. Que bom te ver aqui. André, eu quero te agradecer e essa parceria, porque é importantíssimo ter conexão. Se não tem uma conexão, não tem como fazer o laboratório. Então, a Uzi adotou isso como missão. Aonde a Uzi puder entregar, os laboratórios ela vai entregar. Aonde ela não conseguir, ela vai buscar parceiros para viabilizar. Eu estava falando agora sobre Pato Branco. Eu já acionei um parceiro em Pato Branco agora. Estava conversando aqui com o Alexandre. E a internet de Pato Branco já está garantida também dos laboratórios de lá. Então, essa parceria com a Uzi e o Instituto Campos Paro e Projeto Include é algo que nós estamos buscando fazer e atender, se não 100%, mas chegar próximo. O que a gente puder fazer, como empresa, nós vamos estar dedicados a fazer. Tem os laboratórios aqui da Bahia que já vão ser divulgados. A gente já vai estar atendendo esses laboratórios também. Salvador, região metropolitana, enfim. E é isso. É um projeto, como eu estava conversando com o Alexandre há pouco agora aqui na cadeira. As crianças precisam de oportunidade. É o que Francesco estava falando aqui. Precisa de oportunidade. Se você dá oportunidade, ela foge das drogas, ela foge do tráfego, ela foge de tudo que está de ruim. Porque as pessoas querem oportunidade. Ninguém quer viver uma vida ruim. Ninguém quer o mal. Você só precisa ter oportunidade. Eu acho que essa parceria aí da Campus Party é algo que todos deveriam adotar de alguma forma e contribuir para que isso acontecesse. Obrigado, Francesco. Você é um ser humano incrível. Obrigado a você. Obrigado pela parceria. Porque a gente quer fazer muitos, muitos laboratórios. Nós queremos fazer 10 mil laboratórios no Brasil nos próximos dois anos. E minha mulher, Mônica, que está aí, me falou Por que você fala 10 mil? Fale mil que já são tantos. Eu falei, puta que pariu, vou fazer 10 mil. Um, para que você veja que se pode fazer. E isso não vou fazer eu sozinho. Claro, eu preciso de gente que me ajude a poder fazer isso realidade. Fizemos uma parceria muito bacana com a Tron que eu quero chamar aqui o Dario que é o cara... Tem um microfone aí? Que é o cara... A ver, quando eu queria fazer estes números eu pensei em 10 mil laboratórios no primeiro dia. Não pensei em fazer poucos laboratórios. Tenho um problema que era estabilizar primeiro, o fornecimento dos materiais. Segundo, de um método de ensino. Terceiro, o material didático. Quarto, supervisão, formação e supervisão dos monitores desse laboratório. E eu estava muito preocupado com isso até que conheci esses caras que são uma startup para que vejam como está mudando o Brasil. De Piauí. Que era a melhor empresa que existia. Startup com 7 milhões de capital. Não era uma startup de meninos aí que estavam brincando. que já veniam trabalhando quanto? Dois anos, um ano e meio, dois. Desde 2015 veniam trabalhando em um projeto exatamente igual mas para escolas privadas. e aí a gente começou uma negociação, discutimos muito e chegamos a uma parceria onde hoje eles nos fornecem móveis, material didático, formação de monitores, tudo com o padrão que eles usam é o mesmo padrão que eles usam na escola privada. Com outro costo, obviamente, muito mais alto. E eu quero agradecer a Dario porque todo o pessoal que está trabalhando como André, como todo mundo vira parceiro. Vira, vem e inclui como um filho de si mesmo. E é o que eu entendi com Gildario que desde o primeiro momento ele era um parceiro que inclusive era dele. Inclusive, eu, em algumas discussões que eu tenho, falava Gildario Include, não é teu. Include, é do Instituto Capovarte. Porque ele nos vivia como uma coisa verdadeiramente pessoal. Eu te quero agradecer. Tem dois minutos para falar. Mais de dois, não? E depois vamos a entregar os materiales para o monitor. Bom dia. Eu queria agradecer a presença de todos. Assim, antes de falar qualquer coisa, a Campus é muito importante para o nosso país, né? E foi através da Campus que a gente conseguiu conhecer e fazer essas parcerias. Quando nós conhecemos o projeto Include, a primeira vez, independente, se seríamos parceiro ou não, foi algo que encheu muito os nossos olhos. Porque nós percebemos, pela própria maneira com que o Prontesco apresentou, o comprometimento que o projeto tinha e realmente transformar a vida de jovens, a vida de crianças por meio da tecnologia. Então assim, foi algo muito pessoal. A Tron teve um desafio porque em momento nenhum nós pensamos em diferenciar a escola privada de um jeito, o projeto da comunidade vai ser outro. A ideia foi dar a mesma oportunidade, né? É ser justo. Então, a Tron comprou a ideia. Nós desenvolvemos algumas tecnologias alternativas, né? específicas para que o projeto funcionasse. E, para finalizar, nós estamos muito felizes com essa parceria, porque a Tron, além de tudo, ela tem um comprometimento com a educação nacional. Então, além de startups, nós militamos na área da educação, nesse movimento de robótica, nesse movimento make, que nasceu dentro da campus e isso vem crescer. Então, eu me sinto muito feliz e estamos aqui para colaborar. a ideia da Tron é a mesma do projeto. É sempre de agregar, sempre de incluir e que, no final, a gente possa efetivamente transformar vidas. E a coisa que quero sublinhar, é que, cinco anos atrás, essa empresa seria de São Paulo. Hoje está em Piauí. Essa é a mudança da economia digital e da economia industrial. E eu estou feliz de fazer essa coisa. Temos já dois laboratórios em Piauí. E agora vamos entregar os kits que nos entregamos para cada monitor que vão gerir os laboratórios. Depois vou chamar a Mateus, a Henrique, a Jefferson e a Alexandre aqui para que recebam... Henrique vai ser monitor, junto com o Mateus, que vai ser supervisor do laboratório de Pernambuês. E Henrique é morador de Pernambuês. Ele é um geek. Henrique é tron-entrega. Isso. E... Mateus, ele é professor no SESI Senai. E ele vai ensinar e a supervisar o laboratório que vamos ter aqui em Salvador, junto com o Jefferson, que Jefferson foi o cara que deu continuidade ao trabalho que fiz no início. Vinícius teve que sair, conseguiu que Jefferson tomasse conta a metade do trabalho. Quero agradecer também a Alex, que foi monitor lá em Canudos. e Jefferson também vai coordenar outro laboratório, porque agora vamos ver, temos já muito para abrir aqui em Bahia. E esse cara aqui, que eu conheço, hoje é o aniversário dele. Um aplauso, por favor. Esse cara era morador de favela em São Paulo, se salvou com a tecnologia. Depois, eu conheço ele já há 11 anos. E depois ele foi morar em Pato Branco. Ele levou a Camposparte a Pato Branco. Depois de levar a Camposparte a Pato Branco, procurou patrocinador para fazer dois laboratórios. Nós lá estamos abrindo, no mês próximo, em Paraná, em Pato Branco, dois laboratórios patrocinados pela fábrica de fogões Atlas. E Alexandre vai ser o cara que vai coordenar isso, e ele vai escolher os GIC, que vão ajudar a ele. E além disso, já temos um projeto de expansão em Paraná, já estamos negociando com Folk de Iguaçu, Curitiba, e demais para abrir outro laboratório que vai ser supervisado por Alexandre. Alexandre, obrigado. Depois vamos falar um pouquinho. Então, obrigado a todos. Agora, vou chamar aqui a Jefferson e a garotada de Canudos. Venha, venha, venha para aqui, venha. Nós abrimos o laboratório de Canudos. Não era um INCLUDE, era o precursor do INCLUDE. Eu vou chamar a Ita, Rodrigo Ita, que é o secretário de Ciência e Tecnologia, em uma parceria com a UNEB e a secretaria. Unimos esforço, não sabíamos qual era o problema que íamos encontrar. Teníamos que resolver de um dia para o outro, com a burocracia do governo, da política, de tudo isso. Espero conseguirmos. Eu te quero agradecer porque, sem a contribuição de Vivaldo, é tua. Vivaldo Mendoza foi secretário de Ciência e Tecnologia até um mês. Ele saiu para ser candidato. Rodrigo era o chefe da Casa Civil aí, no gabinete, no gabinete. Eu sempre erro isso. E com ele, resolvíamos o problema. Porque tínhamos que mandar a Vini, a Alec, a Jefferson, todas a sexta-feira lá, com um carro, levar a Tacanudo, ficar lá no hotel, voltar o domingo para aqui. Eu quero agradecer a Vini, quero agradecer a Ale, quero agradecer a Jefferson, porque isso só se pode fazer por paixão. Não se pode fazer nem por dinheiro, nem por nada. Se faz só pela paixão de poder transferir conhecimento a outro, para incluí-lo. E essa é uma grande diferença entre a nossa geração e esta geração. Nossa geração entendia o conhecimento como uma propriedade privada, porque agregava valor no mercado de trabalho. e estes se fodem nisso. Eles é o que querem. Eles sabem que se colaboram e compartilham conhecimento, eles crescem. Então eles são generosos com o conhecimento. Não, não. Se eu fazia um curso para melhorar meu conhecimento, para aumentar meu valor de salário no mercado, com meu colega eu não ia falar o que havia aprendido no curso. Tenia para mim. Isto não. Isto querem ensinar, querem incluir. Ita, estamos de frente a uma geração maravilhosa. O processo que falam de que os jovens se punheteam nas redes sociais, quem se punheteam nas redes sociais são os velhos. Os jovens têm coisas muito mais interessantes para fazer. Acreditem. Eu, para mandar um WhatsApp, estou aí de um minuto a um minuto e meio. Mônica também. E erramos o destinatário, muitas vezes. Estas fazem assim. Pim, pim, me mandaram. Eles não perdem tempo. Ita, eu te quero agradecer toda a colaboração, porque sei que foi incomodar você sábado, domingo, a qualquer hora. Mas foi muito bacana a parceria. Aqui nasceu em Clube na Bahia, nasceu em Canudo. E agora vamos falar um pouco com os meninos aí, mas eu te quero... Bom dia a todas e todos. É um orgulho danado. Realmente o Francesco falou, vamos... Chegamos, levamos ele a Canudos. Vamos lá em Canudos, você visitar com a gente. Não era nem para fazer nada. Era para acompanhar mesmo de estar conhecendo ele, fazendo amizade. Temos uma vaga aqui, vamos ter um evento lá, vamos nessa. Ele foi, chegou lá, ficou numa plateia que só tinha velhos. Aí ele falou, cadê a juventude desse negócio? Vamos fazer um laboratório aqui. E aí resolveu gastar a grana dele, privada. Aí eu falei, também não posso ficar de fora, tenho que ajudar de alguma forma. E aí a gente fez essa parceria levando os monitores a Canudos sempre que era necessário, com o hotel, articulamos com a Uneb, aí André entrou com a internet. Então essa colaboração de todos gerou Canudos, o laboratório de robótica. Aí depois chegou, eu quero fazer 10 mil. Eu falei, você é louco. Igual a Mônica. Eu falei, você é louco, mas você vai fazer 10 mil no país todo. Não, eu quero fazer. Eu falei, mas para isso a gente precisa dar uma cara de projeto. E ele inventou em uma semana o Include. É uma velocidade gigantesca. Você vai dando dificuldade e ele vai acelerando, né? Fazendo as coisas. Então, criou-se isso. Explica isso para a Karina, que sempre me diz, você faz a coisa, mas você não sabe onde vai chegar. E isso aqui, como você... Explica para a Karina. Para poder fazer acontecer, você tem que jogar no vacio. Você tem que jogar onde não sabe que vai encontrar. Eu tenho que sonhar. Eu quero fazer sonhar todo menino que passe pelo laboratório. E como o primeiro foi na Bahia, como essa segunda Campus Party na Bahia, a primeira no estádio, como a Bahia é sua casa, como todos esses fatores, aí nós também, isso é de recurso privado que ele consegue, mas nós não podemos ficar fora disso enquanto governo. Então, levamos, Francesco, ao... Tem um programa aqui no governo que se chama Primeiro Emprego. Nós queremos reduzir o custo de cada laboratório desse para poder fazer mais. Então, nós vamos... Já acertamos com o Almerico, que é o responsável pelo Primeiro Emprego. E nós vamos... Os monitores, a partir de agora, vão ser jogados dentro desse programa do Governo do Estado para reduzir o custo para a gente conseguir fazer mais laboratórios. Então, isso é uma parceria nova que o governo está entrando. Se outros governos puderem fazer pelo país, quanto mais a gente conseguir reduzir o custo, mais... Mais rápido, chegamos nos 10 mil. Claro. Porque as empresas privadas vão colaborar e a gente faz mais. Então, isso é uma parceria nossa, já conversamos. Temos aqui, ó, vocês aí. Estou de olho para a gente resolver também. Vamos correr atrás e vamos resolver isso. Outra coisa que a ITA fez através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, nos deu um escritório de 300 metros por 280 metros quadrados no Parque Tecnológico para fazer a central de todo o Brasil, de incluir aqui na Bahia, porque quando começamos a ter números, começamos a ter problemas de organização, de entrega, de coordenação e tudo isso. E, no mês próximo, vamos abrir com a donação dos móveis por parte da Tron, que nos dão os móveis para o escritório. Vamos abrir aqui o escritório no Parque, com sede nacional aqui na Bahia, no Parque Tecnológico, por gentileza da Secretaria de Ciência. E não é porque eu sou bonzinho, nem amigo de Francisco, nada. Porque eu quero que a Bahia seja o que tem mais número de laboratórios. Então eu trago a sede para cá para ficar com essa obrigação. Agora vamos falar disso. Agora, obrigado. Eu quero falar com Jefferson, que foi o que tomou... Porque eu, quando decidi fazer o laboratório de canudo, não tinha nem puta ideia de como ia fazer esse laboratório. E aí encontrei um tarado, mais tarado que eu, mais louco que eu. Vem aqui, Vini, vem aqui. Que foi o Vini. Vini tinha... Naquele momento o Vini tinha 15 anos. E ele já era professor de software livre na UFBA, aqui e demais. Eu conheci ele através da Campus Party, era campusero. E aí falei, Vini, você topa? E Vini falou, claro. E o baiano nunca fala não. E ele, com 14 anos, começou a ir para Canudo, organizou tudo, montou tudo, escolheu todas as peças, algumas erradas que tinha que comprar. Foi e comprou e fizemos o primeiro laboratório em Canudo. Eu fiz com uns recursos que eu tive da FTC, que me havia contratado para fazer uma palestra. Eu falei, bom, pero me vai pagar em placa Arduino e tudo isso. E aí, em Lauro, Mauro Cardino não tinha como comprar com a prefeitura. Comprou de bolso dele, placas Arduino, não sei que coisa. E com tudo isso, assim, um pouco, começamos o laboratório. E Vini foi até o último, entregou esse laboratório junto com Jefferson. Eu quero até agradecer porque, verdadeiramente, Include nasceu com a tua paixão. Então, se não, não nasceu. E depois, Alex, vem para aqui, onde está? Vem para aqui, Alex e Vini foram os primeiros. Depois Alex tive que sair. Entrou Jefferson. E esses foram os três monitores que tivemos lá. Uma coisa interessante. Que vão fazer os monitores agora lá? Vem aqui. Que vão fazer? Vem aqui. I love me. Agora eles vão sair. Saiam da escena. E esses dois vão ser os monitores que vão ensinar em Canudo a próxima turma que vai estar em Canudo. Então, a ideia é essa. Levar gente que sabe, ensinar. Entre os melhores, os que têm mais vontade, mais paixão, o tempo. Escolher os novos monitores que vão dar continuidade a esse laboratório para o futuro. E eles já vão ir a outros laboratórios. Este não, porque este já é famoso. Este vão ir para outros laboratórios para abrir e ensinar a outros, para que fiquem em outros e assim e assim. Então, agora vou passar para Jefferson a palavra para que você o presente. Ele tem três minutos para contar o que você fez com ele. Faça falar aos novos monitores. Três minutos. Três minutos só? Então, como o Francisco falou, eu fui o terceiro monitor de Canudos. E lá em Canudos a gente teve um desafio muito grande. Porque lá a gente não era na Tron ainda. Lá a gente era um laboratório de robótica destinado às pessoas da comunidade de Canudos. E eu, junto com o Vini, a gente fez uma parceria para estabelecer como seria isso. Porque a gente não tinha uma metodologia. A gente não tinha metodologia. A gente teve que criar a nossa própria metodologia. A gente teve que buscar atrás conhecimento suficiente para fazer esse tipo de coisa. E em menos de dois meses, já mesmo para dar resultados para o homem ali, a gente conseguiu gerenciar 20 trabalhos diferentes. Ou seja, 20 trabalhos individuais de robótica. Perdão, 20 e um pouquinho ainda. Ele está me corrigindo aqui. Eu falei também, homem. Oxi. E como foi isso? A gente tinha aulas de robótica com duração em média de quatro horas. E durante também os finais de semana, a gente também tinha formação de monitores. A gente tinha aulas destinadas ao ensino de eletrônica, de programação, robótica em geral, makeragem. E administrando essas aulas, a gente sempre influenciava que os alunos utilizassem o máximo possível do conhecimento deles. E de componentes reutilizados. Ou seja, sucata, coisas da própria comunidade. Para criar projetos para melhorar a sua comunidade. Tenho que adiantar aqui, dar um pouquinho a ideia da palavra para esses dois cabras aqui. Só para nível de trabalho, a gente teve um trabalho muito legal lá. Que veio a melhorar, ou melhor, a gente está melhorando, não é não Douglas? A questão da irrigação. Lá tem muita fazenda de banana. E em menos de dois meses, a gente conseguiu fomentar que um trabalho de lá pudesse ajudar todas essas fazendas de irrigação lá de bananas. E como era esse trabalho? Tem um problema chamado salinização. Que é o quê? A terra empobrece porque você bota muita água nela. Ok. Já falou demais. Poxa. Aqui, eu quero que você faça falar isso então, menino. Porque você colheu eles. Trinta segundos. Trinta segundos. Certo. Vou adiantar. Eu falo muito. Perdão. Esse aqui são Douglas e Anthony. Eles foram escolhidos porque eles foram os alunos mais dedicados. Ou melhor, não. Dedicados não. Eles foram tão dedicados quanto os outros. Mas eles toparam dar continuidade a isso. Acho que eu não posso fazer muita coisa agora. Então, Douglas. Fale o que você achou de tudo isso. Bom, como todos falaram, inicialmente a cidade não tinha, a internet era escassa. Não tínhamos ferramenta. Não tínhamos conhecimento nenhum na área de robótica ou makes ou algo do tipo. Os colégios lá e nem as pessoas conseguem fazer isso porque a internet não ajuda. E não tínhamos esse patrocínio. O que chegou agora seria a Campus Paris junto com o projeto Include. Obrigado. E você? Você quanto ano tem? Eu sei. Mas, na verdade, antes... Eu não... Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu nem antes de ter que desistir do curso. Eu persisti no curso. Eu gostei. Comeixei a encontrar da gente. Também os professores. Que eles me ensinaram bastante. Me ensinaram a persistir. Porque, basicamente, eu quase desisti do curso. Eu continuei. Fiz meu trabalho. Meu projeto final. Eu persisti do tanto. Que eu cheguei, tipo assim. Eu me... Tipo... Me dediquei tanto. Eu mostrei uma parte que eu nem conhecia. Ainda bem que eu não gostava. Tem aqui meninas. mulheres que estamos também, tem mais, não? Ou só essas duas? Tem mais? Ok, senhores, obrigado porque temos que correr, senão a Karina me mata. Podem agradecer. Você tem uma responsabilidade histórica, foi a primeira em cruze do mundo em Canudos. Vão orgulhosos desse. Eu queria agradecer esses dois que apoiaram a minha loucura, independente de saber quem estava por trás desse laboratório. Foi, de fato, um trabalho que eu não imaginava que seria tão gratificante e foi uma experiência que eu não trocaria por nenhuma outra experiência na minha vida. Então, queria dizer que foi uma honra trabalhar com vocês dois, com esse maluco que acreditou em mim, que acima de todo mundo acreditou em mim, independente da minha idade. Claro. E eu queria passar a fala pra você, pra você falar como foi isso daí, porque você também foi uma pessoa que representou muito pra em cruze. Obrigado. Eu fico sem palavras porque quando a gente conheceu Canudos, teve uma reunião que marcou muito aquela menina falando sobre os sonhos dela. Eu posso resumir numa coisa. Eles são extremamente criativos. A gente pode ver que o resultado, eu fiquei muito feliz feliz de ver vocês aqui. E eu quero agradecer a todos e parabéns também para o Francesco, que tem um coração enorme. A Vini, que teve muita força e garra, você também. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, A Vini. Obrigado, Jefferson. Obrigado. Agora, eu vou chamar aqui a... Somos dois velhos amigos e fazemos coisas muito lindas juntos. Vou chamar aqui a senadora Lise da Mata. Que quando eu contei pra ela o projeto Include, o projeto Include nasce para ser financiado para você. Para ser financiado por privado. E ela falou, Francisco, por favor, eu tenho uma grana que me sobrou de não sei que coisa. Eu quero fazer os Includes com vocês. E aí, eu quero comunicar a vocês que ela que podia usar esse dinheiro para sua campanha política, para todas as coisas. estamos no ano de lições. E tudo isso. Ela dedicou esse dinheiro para... São 500 mil reais para fazer oito laboratórios na Bahia. E agora temos que sair correndo a procurar onde vamos fazer esse laboratório. Lise, eu te quero muito, te agradeço. A parceria, a sensibilidade para fazer isso. Bom dia. a todos vocês. Eu estou bem gripadinha. Mas é só dizer que Francesco encanta a todos. E essa... Minha Mônica, minha mulher... Também. Também. Mas ele me causou, Mônica, uma sensação semelhante à que tive quando conheci César e La Roca, que é outro italiano louco que há muitos anos atrás veio à Bahia e começou a trabalhar com os meninos nas ruas e fez um trabalho extraordinário e faz ainda que chama-se Projeto Axé com meninos em rua e trabalhando até na alfabetização através da arte e educação. E um dos meus sonhos agora é colocar os dois em comum para ver se a gente faz um laboratório lá no Axé. Claro. E é isso que eu... Você comanda, a grana é tua. E esse projeto nos entusiasma pela capacidade, claro, da inclusão que ele traz como bandeira. Que essa tem que ser a bandeira de todos nós porque neste país de profundas desigualdades só tem sentido a nossa ação se nós conseguimos transformá-lo num país com um nível de inclusão maior. Diminuir essa distância. Exatamente. Obrigadíssimo. Te quero muito. Espero que todos saiam bem com você. E ela... O que aconteceu? Colocou um dinheiro que são 500 mil reais na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado com a qual vamos fazer a parceria para abrir outros oito ou seis ou oito laboratórios. Obrigadíssimo. Também, hoje não pode estar aqui, Ita, venha aqui, venha, que você vai representar aí, conte como é a história de Cachoeira. Está aqui a assessora da deputada Fabiola. A deputada Fabiola também dedicou uma emenda que ela tem na Assembleia Legislativa enquanto deputada para a gente fazer pela Secretaria em conjunto com o Instituto Campari mais um laboratório inclui lá em Cachoeira, que é a cidade que ela até está quase morando lá. Mas é a cidade que ela está se dedicando muito, ajudando muito e a gente vai fazer um em Cachoeira também. Um aplauso também para a deputada Fabiola. E agora eu tenho que chamar a um cara que é amigo de um meu queridíssimo amigo, que é João Américo. João Américo é outro que é estrangeiro porque ele é de Pernambuco, mas adora essa terra. Eu adoro ele, é amigo de Mônica. Mônica falou com João Américo, lhe contou a história do Include e João Américo falou com este cara aqui, vem Vinícius. Falou com ele e Vinícius junto com Alexandre, que é seu sócio e João, decidiram bancar um laboratório em Pernambuês. E eu quero agradecer muitíssimo porque a coisa mais linda que tem o Include, além de incluir, de conhecer garotada maravilhosa, é que você conhece gente bacana. E está cheio este país de gente bacana. E eu estou, porque sempre encontrei muito picareta aqui também, mas agora com o Include encontro só gente bacana. Eu te quero agradecer muitíssimo. Tenho você a palavra. vamos abrir já, rápido. A hora depende, vou chamar vocês agora, depende do tempo para poder colocar em movimento, porque já temos tudo. palavra com você. Francesco, só queria agradecer, foi um prazer muito grande conhecer o Francesco e quando ele me apresentou o projeto, foi assim, acho que num dia eu fiquei sabendo, no outro a gente já falou, é o que eu quero, é um desejo pessoal meu, um desejo da nossa empresa, a OGTEC. Outra startup que está aqui na Bahia, em Salvador. que nasceu aqui com gente jovem, está nos Estados Unidos, está vendendo para toda a Latina América, empresa inovadora, disruptora completamente e eu, é de educação, e então, de educação de alto nível e, e quando eu contei ele, não, 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 você me falou, amanhã eu te confirmo, mas eu te digo que já vamos fazer. Foi, foi, foi. E faz parte da nossa missão formar pessoas de forma diferente para que façam a diferença. Então, o projeto Include estava muito alinhado à nossa missão, à missão da nossa empresa. Às vezes, a gente se sentia um pouco sozinho nessa caminhada da tecnologia para formar o aluno com uma qualidade melhor de ensino. Tenho aqui o Iria, nosso parceiro aí, representando a FTC. Então, foi muito gratificante, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de inaugurar nosso primeiro laboratório de robótica aqui com os nossos instrutores. A gente teve um caminho um pouco árduo aí, mas agora acho que está no caminho certo. Estou extremamente feliz, vou fazer de tudo em nome da minha empresa para que o projeto dê muito certo. Ok. Esse laboratório, Include, vai ser feito no CC, CSU, Centro Social Urbano de Pernambuco. Ross, venha para aqui, que é a gestora. Em um dia, nós nos metimos de acordo. Eu quero chamar também a deputada Maria de Carmen, porque ela é uma supervisora, digamos, do CCU, e o que queremos é multiplicar em todos os CSU que podamos, os laboratórios incluídos. Ross, eu te quero agradecer, porque foi muito rápido como conseguimos fazer isso. E tem um minuto aí para poder dar lugar às demais pessoas. Bom, gente, bom dia a todos e a todas. é muito gratificante estar aqui neste dia com todos vocês, para uma comunidade tão carente e com grande índice de vulnerabilidade social, que as interfaces da questão social são assim, gritantes e contínuas. Com certeza, um laboratório de robótica com um trabalho assim, excepcional, voltado para tecnologia, para inclusão, para trabalhar o jovem, o adolescente, com certeza, vai mudar o perfil social da nossa comunidade. Estamos lá juntos e juntas para desenvolver um trabalho voltado para o social, voltado para a inclusão, voltado para o incluídio. E você tem que agradecer a Mônica, porque Mônica de Pernambuê ela falou, se você não abre um no Pernambuê não entra mais em casa. E Mônica é a pessoa mais especial que nós temos aqui, nossa madrinha de idade de Pernambuês com a deputada. Bom dia. Bom dia para todos e todas. Francesco, eu estou emocionada as lágrimas até porque ver tudo isso que a gente viu aqui essa manhã e ver esse trabalho que vocês estão sonhando e se tornam sonhos de todos, porque ele vira realidade. Parabéns pelo trabalho e aí eu vou dizer que eu também vou colocar uma emenda igual a deputada Fabiola Mansur para fazer mais um laboratório e espero que a gente possa indicar. Opa! Essas são minhas deputadas. Agora vou chamar aqui um minuto toda mulher, é claro, nós homens somos todos babaca. Francesco, está demonstrado. Francesco, eles não vão assinar? Sim, vamos assinar aqui um término de compromisso de fazer junto onde o arroz se coloca em posições local, a segurança, a limpeza, a energia, o ar-condicionado e a gente vai estabelecer o laboratório e Vinícius que é o patrocinador. Agora vou assinar eu porque senão não tem incluídio. sim, eu vou chamar aqui agora a Henrique e a Mateus, deixem isso aí que ninguém vai roubar, confiem aqui. Eles vão a ser que vão a tocar o laboratório de Include. Já iniciamos, segunda, iniciamos a inscrição da garotada em Pernambuês. Eu quero recordar duas coisas. A primeira, que nós procuramos que sejam metas meninas e metas meninos para poder incluir mulheres. E, por outro lado, temos a Henrique que é morador de Pernambuês e a Mateus que é nosso coordenador de uma parte dos laboratórios aqui, porque ele fez questão de dar aula em Pernambuês no primeiro laboratório. Eu quero agradecer a vocês. Estamos atrasadíssimos com o tempo. Dê um tchau, um olá e depois a gente fala. Obrigado. Agora. Bom dia. Gostaria só de agradecer a todos os envolvidos. Como a Rose falou, nossa madrinha, que é Mônica, que fez tudo acontecer. E dizer que o laboratório chega à comunidade não é só ensinar as crianças, é trazer novas possibilidades. Então, podem esperar várias surpresas agradáveis saindo daí. Ok, obrigado. Fala, fala, fala. Eu quero agradecer por vocês. Ele é que fiz este, isto, que inclui foda, foi Henrique que fiz para todos. Projeto, vou... financiado por a Mônica. Excelente, Raul. Ok, obrigado. Agora, eu conheci este cara, me convidou, se come muito bem na casa dele, tem bombinho, e com isso me corrompiu. E ele conseguiu, é o cara que mais ingresso grátis consegue, porque pide para mim, pide para a Secretaria de Ciencias e Tecnologia, pide para o governador, pide para o deputado, pide para todo. e um cara de pau tremendo, é o secretário de Ciencias e Tecnologia da Prefeitura, de Lauro de Freitas, e ele, que é Mauro Cardim, e ele, ele é um pouco pai também do primeiro laboratório de Canudo, porque ele também, junto com o William, foram os que compraram, pagando-me palestra com material, montamos o laboratório lá. e, espera aí, cala a boca, e, ele, falou, vamos a fazer laboratórios em Lauro de Freitas, e vamos a fazer muitos, e eu, político, sempre prometo, mas depois cumpre mais ou menos, e aí, que anúncio tem para fazer aí? Primeiro, bom dia a todos, agradecer também ao nosso amigo André da Uzi, que é morador da cidade de Lauro de Freitas, agradecer a prefeita Moema Gramacho também, que acredita e contribui para que nosso trabalho tenha isso, a Rodrigo, a meu amigo, antecessor de Rodrigo, Vivaldo Mendonça também, que nos apoiou, eu já estou igual a você, você inventou em fazer 10 mil, eu estou querendo já comandar não só a cidade de Lauro de Freitas, mas comandar todo o movimento na região metropolitana, já estive com a prefeita de Itaparica, vou estar em Veracruz, Madre de Deus, estou rodando toda a região metropolitana para criar um consórcio para que a gente possa desenvolver não só os três laboratórios, que nós vamos já agora, no próximo mês, três laboratórios em Lauro de Freitas, vai ser um município com mais alta densidade dentro, vou aproveitar também, vou pedir mais uma, Rodrigo, ali, da emenda da senadora, Alice da Mata, ao invés de três, ser quatro laboratórios em Lauro de Freitas, e o nosso objetivo na região metropolitana é desenvolver mil laboratórios, ninguém pode achar que eu sou maluco, mas eu sou tão doido quanto você, você me conhece, então nós queremos desenvolver na região metropolitana de Salvador mil laboratórios, e eu vou reduzir a minha fala porque eu tenho aqui dois, três ou quatro estudantes que eu vou pedir, rapidinho, só para mostrar um projeto deles, vem aqui, rapidinho, vamos, mostra aí, ano passado, ano passado, nós trouxemos aqui, Francisco, o robô antibombas, esses meninos desenvolveram mais três projetos, estão aqui na campus, foram a Belo Horizonte um ano passado também, e esse ano, através deles também, nós queremos desenvolver outros projetos, isso mostra que a robótica, a parte de tecnologia, e quando você dá oportunidade a crianças carentes da cidade, você mostra que essas crianças podem ter um futuro melhor, então o que nós lutamos na cidade de Lauro de Fresa, e vamos lutar na região metropolitana, é para isso, é para dar um futuro para essas crianças, e dar uma oportunidade para que elas possam, de fato, melhorar a sua qualidade de vida. vamos assinar aqui, compromisso de três laboratórios, aqui, de três laboratórios Lauro, e aqui, três com mais um, que eu vou pedir ao meu amigo Ita, que já deu a sinalização, são quatro, vai ser um no centro da cidade de Lauro de Freitas, um em Tinga, um na Lagoa dos Patos, e um em Vida Nova. Ok. Manda um abraço para a prefeita Moema, agradeço a vocês toda a colaboração, e obrigado. Eu que agradeço, e depois nós vamos fazer, depois que acabar essa sua correria aqui na campus, que você termina essa, já tem outra, depois outra, e mais outra. Se você tiver um tempinho, vamos ver quem realmente cozinha melhor, ser eu ou você? Eu, claro. Agora vou chamar um amigo que eu conheço há muito tempo, amigo de Mônica também, e ela foi também aí que pediu a grana, eu quero chamar o William, eu peço um aplauso também para ele, porque ele é o presidente, é dono da FTC, da universidade que está aí na Paralela, na Major da Bahia, e um dia, almoçando, com Mônica, contamos a história do CINCLUD que estávamos fazendo, e ele falou, eu quero fazer um INCLUD na Bahia, perto da minha universidade, e aí estamos vendo a hora de escolher um local, ainda não está definido, mas eu te quero agradecer, porque você colaborou com o primeiro INCLUD de Canul, agora entre os primeiros que vamos abrir aqui em Salvador, e se tivéssemos mais empresários como Vinícius, como você, eu acho que conseguimos mudar esse país muito rapidamente, sem depender do poder público, e podemos chegar a mudar, eu te quero agradecer muito, mas muito a tua generosidade, a de Milena, porque vocês, desde o primeiro momento, me fizeram sentir que não estava sozinho nessa loucura de fazer 10 mil laboratórios. Francesco, eu gostaria de parabenizar você por esse projeto, quando você me apresentou esse projeto, eu fiquei encantado, realmente, um projeto desafiador, sei da sua capacidade de realizar, então, eu não tenho dúvida dessa sua meta de 10 mil laboratórios, eles vão acontecer, parabéns por todo esse projeto, esse projeto, ele tem muito a ver com a FTC, faz parte do nosso DNA, da FTC, estar nas comunidades, principalmente na área de saúde, a gente atua muito nessa... Essa é outra coisa, ele me estava falando hoje, que ele vai levar também serviços de saúde, serviço legal, para o laboratório, inclusive, se fazer que o laboratório da FTC, onde seja feito, vai ser uma referência de serviço para a população, que hoje, provavelmente, não tem o som de qualidade inferior. Perfeito, e essa oportunidade, agradecer muito a oportunidade de estar participando desse projeto. Muito obrigado, Francisco. Obrigado a vocês. Manda um beijo para a Milena, né? Gente, agora, tem que assinar, claro, esse não. Aqui. Fotógrafo, onde estão? Cuidado, vamos, vamos com a foto. obrigado. Obrigado. vocês? Claro. e o que nós vamos fazer dentro do Include é simplesmente mudar o futuro, é criar uma condição nova para as pessoas que realmente precisam com o conhecimento que vai estar sendo compartilhado ali. Então, os laboratórios de Include vão mudar o futuro de todas as crianças, de todos os adolescentes que não tinham uma oportunidade. Então, Include é isso, é uma oportunidade e é conhecimento compartilhado. Apresenta ela um minuto. Bom, aqui do meu lado eu tenho a minha amiga, a Gabi, a Gabriela. Ela tem 14 anos, ela tinha 13 quando a gente se conheceu e ela já me ajuda nas oficinas de robótica que eu faço, inclusive na primeira oficina internacional de robótica que eu fiz, ela participou, ela estava lá contribuindo e ela é uma pessoa que ama tecnologia, mas o sonho dela é medicina. e com ela vamos abrir o laboratório em Foz de Iguaçu porque ela mora em Foz, nós temos os de Paraná, já estamos trabalhando outros em Curitiba e em Foz já estamos a ponto de fechar um acordo com um patrocinador privado lá para abrir o laboratório onde ela vai ser a coordenadora de Foz. Obrigado. Se você quer falar alguma coisa, não? Tudo bem? Ok. Obrigado. E agora vou chamar outra maluca que é a Lorena. Lorena Lorena é uma figuraça, ela tem 18, 19 anos, não sei. Quando eu quero falar com ela, eu disse, ai, Francesco, não posso agora falar porque estou no Nascimento Unido aqui em New York. Outro dia me disse, bom, te chamo na semana próxima. Ok, ok. Não, estou aqui em Londres e ela vem de Candeias e com ela vamos abrir um laboratório em Candeias e não conseguimos aquele patrocinador que nos prometeu e ainda não nos deu nada. Lo vamos fazer com a emenda de Lins e da Mata, mas lo vamos fazer acontecer. Eu quero que você conte um pouquinho da sua história, ela vai ser a coordenadora do laboratório daquela região lá. Eu peço o Matheus, o Henrique, a Jefferson, a Naveini, a todos, que te dê uma mão para quando você abra seu laboratório lá e você inclua muitas meninas negras como você e que tenhamos toda essa parte de Candeias, toda essa parte de lá, que é uma zona muito degradada suburbana, podamos recuperar o talento de alguns meninos. Conte um pouco da sua história aí, como sempre. Um minuto e meio. Oi. Um minuto, ele me limitou aqui. Bom dia. Então, como o Francesco falou, eu sou Lorena, hoje eu tenho 19 anos, mas eu comecei no universo da tecnologia com seis anos e isso transformou completamente a minha vida e onde eu estou atualmente, inclusive, como eu me reconheço como mulher negra. Então, apesar de fazer parte desse universo desde muito cedo, durante vários anos eu não me sentia incluída e não me sentia representada como mulher e especialmente como mulher negra. E isso passou a me incomodar tanto que, junto com o apoio do Instituto Federal da Bahia, do Grupo de Pesquisa em Sistema de Automação e Mecatrônica, o GESAM, a gente começou a idealizar ações que se aproximassem da comunidade para difundir a robótica dentro das comunidades mais vulneráveis e dentro das escolas públicas especialmente. E foi por meio do GESAM, por meio de André, de Justino, que a gente chegou até o Efrancesco com a ideia de realizar os laboratórios de robótica. começamos a idealizar o projeto lá para Candeias com o apoio do Instituto também, do Instituto Campus Party e eu estou aqui agora falando para vocês. Como o Francesco falou, é uma meta mais que pessoal para mim que o laboratório de Candeias seja, e não só o de Candeias, mas todos do Include sejam dominados por mulheres porque eu, acima de tudo, sou a prova do poder que a ciência e a tecnologia tem na vida de qualquer jovem e onde a gente pode chegar porque é realmente transformador. Então, eu espero que vocês se sintam motivados, né, e que tenham se inspirado com tanta gente patrocinando e acreditando no projeto e por esse cara que quer. E nós temos uma coisa em comum que é a Andrea Bertancur que mudou a tua vida e agora está mudando a minha também. Ela me ajudou a formatar o primeiro laboratório, Andrea, o primeiro laboratório com o Instituto Federal me ajudou, me orientou nos primeiros passos e foi ela que orientou também a tua vida. Isso, e é importante falar que a Andrea, ela é a primeira mulher que eu tenho de referência no universo da ciência e tecnologia e especialmente não só a primeira mulher dentro desse universo, mas a primeira mulher que vem tentando impactar a vida de tanta gente com os recursos que ela tem em mãos. Então, é uma inspiração e... Obrigado, Andrea. Um beijo. Gente, eu quero agradecer, quero terminar com esta foto aqui. Vou chamar todo mundo aqui, todos os que participamos aqui, todo meninado, vamos, força, todos aqui para fazer uma foto para mostrar que inclui e é foda, que tem muita gente trabalhando nele. Venham todos, vamos, vini, vini, vem para cá. Venham todos para aqui. Vamos, estamos todos aqui. Vamos, estamos todos. Agora, agora, vamos ensaiar, vamos ensaiar. Hop, hop, vamos ensaiar. Vini, venha para aqui. Vamos ensaiar. Eu, quando levanto a mão, faço assim, todo tem que dizer, inclui foda. A Mônica, Mônica, venha para aqui. A Mônica jora. Vamos, Mônica, vamos, Mônica, lei. A Mônica jora, ela, vem muito a telenovelha. Vem aqui. Bom, vamos, vamos ensaiar. Vamos ensaiar. Quando eu faço, assim, todo tem que gritar, inclui e foda, ok? Vamos, um, dois, três, levanta o braço, inclui e foda. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês. Obrigado.